Dizem que somos feitos de palavras e que somos aquilo que lemos. O Sintra Canal não podia deixar de comemorar este dia 23 de Abril, o Dia Mundial do Livro. Por isso, viemos até à EB23 Maria Alberta Meneros, na Tapada das Mercês, que nos vai brindar com um leque de atividades para comemorar este dia. E esta manhã promete ser bem, bem divertida. O Dia Mundial do Livro foi comemorado com o apoio de todos os alunos da escola. Amanhã começou com o flash mob, ensaiado pelo grupo de teatro. De seguida, alguns alunos e professores leram os certos de um livro de sua preferência. Por fim, inauguraram uma feira solidária. A receita dos livros engariados e à venda pelo valor simbólico de 1 euro vai reverter em benefício dos alunos mais carenciados. Pensámos dar uma dinâmica maior a este dia, de forma, através da poesia, da música, lembrar aos jovens que o livro ainda pode ser um bom amigo. E cada vez mais importante na transmissão de cultura e de conhecimento. E gostas de ler? Sim, muito. E qual é o teu livro preferido? É Gêmeas e Este, o Castelo do Feiticeiro. E fala sobre aquilo? São quatro meninos que vão descobrir o mistério que se passa num castelo, num feiticeiro. Algum livro favorito? Ai, tantos. Não sou capaz de distinguir. Dois ou três? Ai, para mim é muito difícil. É mais por autores, sei lá. Em termos internacionais, talvez o Brian Weiss. Em termos nacionais, os clássicos. São aqueles que mais nos marcaram, não é? Na nossa juventude. O Júlio Diniz foi aquele que me marcou mais na minha infância, porque os li todos, com aquelas descrições enormes. Mas pronto, gostei. E o que te chamas? Nádia. Gostas muito de ler, Nádia? Sim. Bernardo, gostas de ler? Não muito. Porquê? Uma vez estive a ler para uma aula e fiquei com muita seca. E não encontraste nenhum livro que despertasse a atenção? Só mais como banda desenhada. Qual é o teu livro favorito? É o rapaz do Pijama às Riscas. E fala sobre o quê? Fala sobre um menino alemão que muda de casa e que conhece um menino que é judeu e depois eles ficam amigos. Alemão, o que é o teu livro favorito? Viva açúcar! Fala sobre a minha língua! Fala sobre a minha língua! Fala sobre o quê? Fala sobre a minha língua! Fala sobre o quê?